Salve galera, aqui é o Brother de novo e hoje estamos aqui pra falar de o que eu dou é o Lynx. Praça mais específica, vamos falar do deckzinho de Rocket que acabou de chegar, né? Teve o evento de desbloqueio do Varys e daí teve a box nova agora no dia 31, no dia 1º de Fevereiro. Então, acabou de chegar esse deck aí e vamos testar ele, né? Peço desculpas pelo atraso que eu não consegui trazer no dia do lançamento, mas estamos trazendo agora. Vamos dar uma olhada ali como é que se comporta esse deck de Rocket, beleza? Então, mas antes da gente ir pra lá, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e isso me ajuda e fortalece pra caramba, vocês não tem ideia. Segue nas outras redes sociais também pra dar aquela moral, me segue lá na roxinha, tô sempre transmitindo alguma final de torneio lá, fazendo alguma livezinha lá. Então, cola lá que dá bom também se isso me ajuda, beleza? Lá também eu preciso de ajuda, valeu? Então, bora lá, vamos dar uma olhada aqui no deck agora pra ver como é que ficou esse deck de Rocket. Bom galera, essa é a versão do Rocket que eu montei aqui, eu achei o deck bem legal mesmo, tá? O deck ele sofre um pouquinho, tá? Basicamente ele não tem interação no turno do oponente, tá? Mas é um deck legal de jogar, tá? É um deck assim que ele joga muito monstro no campo, ele enche o campo muito fácil. Ele tem uns probleminhas que falta carta ainda, falta alguma coisa pra esse deck se tornar forte. A Konami teve algumas cartas que a Konami não mandou ainda, então eu acho que talvez quando essas cartas vierem o deck fique melhor. Mas por enquanto ele joga bem safe ali, tentando dar uma segurada ali, tá? Sabe? Tentando ali, meio que faz o turno 1 dele, enche o campo. Deixa pra ver se o oponente ali não consegue te finalizar e na volta você vai e finaliza o oponente, tá? Ele tá jogando mais ou menos assim. Bom, e um pouco de interação que a gente tem é graças ao efeito da fusão, tá? A carta da fusão aqui é muito boa, já que ela te permite destruir uma carta no campo ali, destruir uma carta sua e destruir uma carta do oponente, tá? E esse é um efeito rápido, então é uma das poucas interações que a gente tem no turno do oponente. Mas voltando aqui pro main deck, a gente tem cartas muito boas, né? Por exemplo, a primeira carta que eu vou falar aqui é justamente do Rastreador Foguete, tá? O Rastreador Foguete é uma carta muito boa, já que ele tem um efeito rápido de destruir uma carta que eu tenho ali no campo. E invocar qualquer um dos rocks do deck direto pro campo, tá? Então ele invoca muito rápido. Outra carta que tem um efeito muito bom aqui é o Magna Foguete, tá? O Magna Foguete, quando ele é alvo de algum efeito de monstro link, ele se destrói. E daí eu posso enviar uma carta do campo do meu oponente pro cemitério sem dar alvo. Isso é muito bom, posso enviar um monstro ali direto sem dar alvo. Um outro monstro muito forte aqui que ajuda pra caramba é o Prata Foguete. Quando ele é alvo de um monstro link, ele se destrói. E daí eu tiro uma carta do extra deck do meu oponente, eu bano ela, tá? Então isso é bom também, às vezes você tira na carta certa ali, você consegue parar algum combo do cara. E o outro monstro que eu tô usando aqui, mas tô usando uma cópia só, é o Metal Foguete. Já que quando ele é alvo de um monstro link, ele destrói todas as cartas que estão na mesma coluna que ele, tá? Então isso às vezes ajuda, meio que dá uma limpada ali no campo do oponente. A Magia Rápida aqui, que é o lançamento rápido, é uma carta que invoca monstros de forma muito fácil. Eu ativo ela e eu invoco o monstro, só que no final do turno ele é destruído, tá? Então eu tenho que fazer alguma coisa pra esse monstro, senão ele vai sair do campo. Mas todos os rockets aqui, ele tem um efeito de quando ele foi destruído, no final do turno eles invocam outras cartas pro campo, tá? Então às vezes isso ajuda também, você sempre mantém monstro no campo. E a carta aqui, o Espelho do Dragão, já que eu posso banir cards do meu cemitério e do campo pra invocar uma fusão, né? Então eu vou usar ela pra invocar a fusão ali dos rockets. Tem a magia de campo aqui, que é o Lançar Registro de Inicialização, muito bom. O Lançar aqui é um campo que ele dá buff de ataque e me permite invocar monstros por invocação especial, tanto da mão quanto do cemitério. Então é muito bom mesmo esse campo. Mas um só aqui já tá bom demais. De resto aqui eu tô usando duas lanças proibidas, porque a lança ajuda a combar, né? Protege teus monstros ali e tudo mais. E tô usando duas traps aqui, uma repressão e um aparelho de evacuação obrigatória, já que são traps muito boas, né? A repressão eu posso roubar um bicho do oponente e destruir ele pelo efeito do rastreador foguete aqui. E a aparelho de evacuação obrigatória eu simplesmente devolvo ali pra mão ou pro extra deck do cara, tá? Então, muito da hora. No extra deck aqui, cara, eu tô me rodando duas cópias aqui da fusão, né? Dos calibregados. Igual eu já falei, ele é um efeito rápido. Eu posso destruir uma carta no meu campo ali, incluindo ele mesmo. E destruir uma carta do campo do oponente. Às vezes você consegue parar o combo do cara. E quando ele tá lá no cemitério, eu posso banir ele e recuperar um link pro campo, tá? Então, muito bom. Coloquei um syncro aqui, mas dificilmente eu fiz ele, que é o abrasador, né? Ele consegue destruir todos os monstros do campo ali e tal, mas... Eu acho que eu não fiz ele nenhuma vez. Tem um rank 4 aqui, já que todos os bichos aqui são 4. E a aranha, às vezes, ajuda, tá? Então, é um excelente rank 4. Então, uma aranha aqui pra ajudar. Coloquei um bomba topológica aqui, que o bomba topológica tem um efeito muito bom de limpar o campo. Se invoca algum link aqui, se invoca algum monstro na seta dele por especial, que ele limpa o campo, tá? Então, o bomba topológica é uma carta muito boa. Coloquei um dragão calibregado, né? Um só, já que é o lançamento calibre que a skill coloca outro. Então, um só. Tá bom. E daí, coloquei duas cards aqui pra facilitar os combos, né? Que é o dragão quadra e calibre. Muito bom. E o dragão dínamo aqui, que também é muito bom. Então, deixa o dragão dínamo. Esse aqui tem um efeito de dar alvo no monstro que eu tenho no campo aqui. Então, todos os meus monstros aqui podem ser alvo do dínamo e eles ativam o efeito. Então, você vai fortalecendo ali, você vai criando interações no campo ali pra lidar com o campo do oponente, tá? Então, o dragão dínamo aqui é muito bom. Então, esse é o extra deck. O deckzinho é legal, ele ainda não vai ser meta. Ele tá bem longe de ser meta, falta alguma coisa. Mas, é um deck aí sim que consegue lidar bem com o jogo, tá? Você vai ter que ter um pouquinho de paciência, vai jogando devagarzinho. E é um deck que vai te garantir algumas vitórias aí, beleza? Então, bora lá, vamos dar uma olhada em dois replays que eu separei. E depois a gente vai pro duelo ao vivo, beleza? Vamos lá. Beleza, galera? Pegamos aqui o primeiro replay contra um Yami Yugi. E a gente tava com uma série aqui de seis vitórias, tá? Eu não lembro se essa série é todas dos Rockets ou se eu tava jogando com outra coisa. Mas eu, sinceramente, eu não lembro. Mas tava com uma série boa aqui. A gente começa aqui... O cara começou, né? Então, a gente começa aqui com um monstro aqui, né? E a gente precisa dele pra trazer o campo. E daí, como o cara já ia destruir meu campo aqui pelo efeito do MST, Então, eu já destruí o próprio campo e trouxe o outro. Daí, era o Mago Negro. O cara desceu ali o Magão dele em modo de defesa. Eu fiz o Dínamo. E aqui, em sequência, eu fiz a fusão, né? O Dragão Calibregado Fusão. Ele ativa o efeito da Maguinha ali pra dar uma proteção, pra não perder o monstro. Ele tinha mil facas. Olha só que sacanagem. Mas aí, em resposta a mil facas, eu destruo o Mago dele. Ele dá aqui o círculo do Mago Negro. Mas ele não tinha mais o que descer, né? Então, aqui, basta eu invocar. Inclusive, eu comprei aqui o Metal Foguete. Destruí o círculo ali na coluna. Dei o ataque. Ele traz aqui o outro aqui na... Porque ele foi destruído no final do turno. Ele traz o outro Rocket aqui, né? Aí, invoquei aqui o Lança Foguete. Ele tinha conseguido comprar a navegação. Em resposta aqui, eu dou alvo na minha própria magia rápida. Pra trazer duas cartas, né? Aí, eu trago uma pela magia e a outra pelo efeito do monstro. Aqui, eu ativo o Metal Foguete. Ele tira uma carta, né? Quando ele é alvo. Daí, eu dou normal sumo. Faço a aranha. Lembra que eu falei? Ah, a aranha lidando com os cartas do oponente. Daí, é só finalizar. Então, o deck tem bastante volume de jogo. Dá pra fazer bastante coisa aqui. Então, é só ir jogando certinho. Bora lá pro segundo replay. E pegamos o Yami Merrick aqui, cara. O cara tava meio que... Eu acho que era Burn. Será que até aqui... Aqui, a gente tava com a vitória de Duos agora. Eu não lembro se esse foi antes ou foi depois. Mas, eu acho que esse aqui é antes mesmo. Beleza. O cara começa de novo. A gente joga em segundo. E ele tava aqui com o deck de Mosqueteiro, né? Ele começa dando a Lança. E, em sequência aqui, né? Eu ativo o efeito do Rastreador. Dou o efeito na minha própria magia. E, com isso, eu consigo invocar dois monstros, né? Então, muito bom. Beleza. Ele ativa aqui, né? Ele consegue buscar. Eu ativo a skill. Devolvo uma carta. Coloco o campo lá. O campo é muito bom. Porque o campo te ajuda a voltar pro jogo. Então, é muito da hora. Aqui, eu faço o Dinamo. E ativo o efeito do Dinamo. E, quando eu dou o efeito no Magna Foguete aqui. Eu obrigo ele a gastar. Porque eu dou a Lança. Eu vou tentando proteger o Magna Foguete. Porque ele vai limpar aqui. Só que não adianta, né? Ele consegue proteger. Mas, aí, eu invoco o Dragão aqui pelo efeito da fusão. Bato aqui. Bato lá. No final do turno, eu ainda trago aqui outro lançador aqui pro campo. O Rastreador, na verdade, né? Só que aí, eu tomo um Dark Hole. E, pelo efeito aqui, eu vou lá. Vou invocar mais um. Que, no final do turno, ele ativa o efeito. E eu deixo cartas no campo. E, daí... Só que o Dinamo, quando ele é destruído, ele invoca alguém. Então, eu trouxe o Dragão de volta. Nesse caso, ele faz alguma coisa. E, daí, ele viu que não tinha mais o que fazer. E quitou. Beleza, galera. Bora lá pro duelo ao vivo. E pegamos um Yami Yugi aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o que é esse Yami Yugi, né? Vamos tentar jogar certinho aqui. E a mão não abriu muito legal. Essa mão não abriu legal. Tá. Vamos... É. Vamos segurar isso aqui, né? Vou ativar aqui o campo. Vou ativar o campo. E eu tenho a magia aqui. Então, eu vou dar normal sumo desse cara aqui. E... Vou setar... A magia rápida aqui e passar. Beleza. A mão não veio muito boa. Vamos ver aqui o que é esse deck, né? Vamos tentar segurar. O campo dá um buffzinho aqui pro monstro. Então, vamos ver. Passou. Beleza. Vamos ativar aqui. Já vou trazer... Vou trazer esse cara aqui. Vou trazer esse carinha. Agora eu vou ativar o próprio efeito dele. Porque senão ele vai ser destruído, né? Então, vou destruir ele mesmo pra trazer o Magna Foguete. Tá? Pra ficar aqui. Beleza. Tá? Trouxe esse outro. Beleza. Não tem problema. O que eu posso fazer? Tá. Vou fazer aqui. Vou fazer o Dinamo. Vou fazer o Dinamo. Beleza. Dinamo ali em campo. Vou invocar esse carinha aqui. E... Vou ativar... O Espelho do Dragão pra trazer a fusão. Eu vou banir esse cara. E vou banir... Esse aqui. Tá? Então... Temos o Dragão aqui agora. E vamos pra batalha. Com certeza ele tem defesa, né? Então... Vamos tentar... Passar aqui. Beleza. O primeiro ataque passou. O cara deixou. E... Vamos aqui. Vamos bater com esse cara. Que se passar já era. Mas ele vai segurar, né? Ele tem alguma coisa ali pra segurar. É um Kuribu. Tá? Então o cara deve estar cheio de defesa na mão. Beleza. Não vamos atacar aqui pra não dar o sacal destino pra ele. Beleza. Descartou três cartas. Vai invocar alguém brabo de... Hum... Dragão da montagem. Olha só. Dragão da montagem. E veio pra batalha. Olha a audácia desse cara. Olha a audácia. Então... Vamos destruir aqui esse cara. Eu vou destruir... O próprio foguete aqui. E vou... Destruir o dragão da montagem. Tá vendo? Essa é uma das poucas interações que a gente tem no turno do oponente nesse deck. O Magno Foguete ativa o efeito lá. E daí eu vou trazer... O rastreador aqui. Pro campo, tá? Trago o rastreador pro campo. Hum... Posso destruir ele mesmo? Posso destruir ele mesmo pra já trazer outra carta. Pra ele ir emã no deck. Vou destruir ele mesmo. E trazer... E trazer esse daqui. Aí eu trago aqui o prata foguete. O prata foguete... Ele só... Só o ataque do prata aqui já garante a finalização. Agora eu... Ele gera uma carta lá pela skill, né? Então... Tá show aqui. Tá bem legal. Posso invocar aqui por invocação. Agora eu só faço a invocação. Então qualquer um dos dois aqui que passar. Ele vai ter que ter muita carta pra se defender. Então vamos atacar aqui. É um deckzão meme, né? Mas... Vamos lá. Então aparentemente ele tem outra defesa na mão. E o ataque passa e finaliza. Beleza. Show de bola. Pegamos um deckzão meme aqui. Mas tá bom. Deu pra vocês verem o efeito aqui do... Da fusão sendo ativada, né? Então bem da hora mesmo. Bom, então é isso galera. Esse é o deckzinho de Rocket. Ele joga bem legal mesmo. É um deck bem divertido de jogar. Ainda não vai ser meta. Eu acredito que faltam algumas cards ainda pra chegar. Pra dar um gás a mais no deck. Mas por enquanto é um deckzinho legal. Se você for lá na box, abrigo ela e tal. Dá pra brincar ali. Dá pra se divertir sim. Beleza? Mas não é o deck mais forte. Pra quem ainda não abriu a box. Aconselho a não abrir. Espera um pouco pra ver o que vai virar desse deck aqui. Tá? Não só dele. Mas das outras cartas da box, vai se realmente compensa. Já que no final desse mês de fevereiro ainda tem uma box muito boa pra vir, né? Aparentemente vou ter cartas muito boas pra chegar. Então eu acho que compensa mais abrir a próxima box do que essa. Beleza? Mas é isso aí. Valeu. Obrigadão pra todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho